E a Polícia Rodoviária Estadual lança hoje a Operação Carnaval 2016. Durante os dias de folia, o policiamento nas estradas e nas divisas do Estado vai ser intensificado. Quem tem mais informações pra gente sobre esse trabalho é o repórter Marcelo Labeca. Opa, quem tá lá é o Diego. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Danusa. Boa tarde a todos. Bom, não é o Labeca, sou eu. Mas nós estamos aqui na AGO 020, que liga a Goiânia à região leste do Estado e tem como principal destino a cidade de Caldas Novas, uma das mais procuradas neste Carnaval. Vou pedir o cinegrafista pra mostrar um pouquinho. O trânsito já é intenso, apesar de ainda estarmos no meio do dia, do começo da tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar Rodoviária Estadual já começou a fazer os trabalhos, a informar os motoristas que tem que tomar mais cuidado nesse período de Carnaval. E sobre essa Operação Carnaval 2016, nós vamos conversar agora com o Coronel Denilson Araújo, que é o comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar. Boa tarde, Coronel. Coronel, como é que vai funcionar, como é que já tá funcionando, na verdade, essa Operação Carnaval 2016? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamentos Especializados, os batalhões da Polícia Militar Rodoviária em todo o Estado, nós estamos com um aparato policial, uma estratégia sendo empregada em todo o Estado, nas 35 barreiras, no sentido de dar segurança aos foliões, as pessoas estão deslocando aos locais onde haverá o Carnaval, enfim, pra dar segurança e fazer um trabalho de conscientização aos condutores, os veículos e o usuário da via. Agora, o senhor falou em 35 pontos de abordagens, inclusive hoje, aqui de manhã, na Geo 020, a Polícia Militar já conseguiu apreender um foragido da Justiça durante a abordagem e também um motorista que foi preso por ter ingerido bebida alcoólica. Parece que alguns motoristas ainda insistem nessa perigosa inflação. Como é que foi essas prisões? Como aconteceu essas abordagens? Sim, essa abordagem aí foi hoje pela manhã, por volta das 10 horas, onde o senhor Ailton José estava conduzindo o veículo dele, um Fiat Uno, e foi constatado um alto teor alcoólico que configura crime, que foi 1,07 miligrama por litro. Então, foi conduzida a delegacia e, nesse momento, ele está sendo octuado em flagrante por embriaguez na direção. E essa situação aí do foragido da Justiça, além de dar segurança com relação ao trânsito, a gente combate a criminalidade fiscalizando os ônibus, e passageiros, veículos, no sentido de verificar arma de fogo, drogas, e foragido da Justiça. E nessa abordagem foi constatado aqui um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto, por porte legal de arma de fogo e vários outros antecedentes. Agora, qual que é a recomendação para os motoristas nesse período? Período que, vez ou outra, a chuva vem forte e algumas rodovias goianas sofrem também com os buracos. Qual que é as recomendações para os motoristas? Sim, nesses locais tem que ter a tensão redobrada, diminuir a velocidade, evitar a questão da ultrapassagem local proibida, ou forçar a ultrapassagem, enfim. São cautelas necessárias para evitar o acidente e evitar associar bebida alcoólica e direção. Nós estamos fiscalizando com rigor, e nós temos os etilômpos, os bafômpos, em todos os locais, em todas as barreiras para fiscalizar. O outro problema também é o excesso de velocidade. Há radares também espalhados pelas rodovias, né? Sim, nós temos radares móveis, fixos, a blitz inteligente que capta, nós temos um sistema, um equipamento que capta os dados do veículo, a placa e passa com um banco de dados. Nós verificamos se o veículo é oriundo de furto, roubo e a documentação é atrasada. Enfim, nós estamos com todo o aparato aí para dar segurança para os foliões e, enfim, que vá em paz e retorne ao seu destino com tranquilidade. Tá certo, a gente agradece a participação do Coronel Denílson Araújo, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, e fica claro a recomendação para quem vai pegar a estrada aqui, tome cuidado para não tornar este feriado de carnaval um pouco mais triste. Volto com você, Danusa. Muito obrigada, Diego, pelas informações, e é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde.